Meu nome é Guilherme, eu tenho 34 anos, eu sou mineiro, sou o fundador do Papo de Homem, que é uma plataforma conectada à transformação das masculinidades. A gente faz isso há 12 anos por meio de encontros, cursos, eventos, consultoria, pesquisa, documentário. A gente vai em escola, vai em chão de fábrica, conversa com o presidente de empresa, com homens e mulheres sobre os mais diversos aspectos que envolvem a vida de um homem. Por que o Papo de Homem está nesse projeto? Por que a gente resolveu fazer um documentário, uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas sobre masculinidade? Esse projeto culmina muito do que a gente vem tentando falar e entender. É engraçado porque eu tenho a impressão que a gente começou a produzir alguma coisa realmente original depois de 10 anos. Às vezes eu fico com a noção de que durante os primeiros 10 anos a gente ficou meio tateando e tentando entre nós entender o que diabos é ser homem. Quais são as dores que a gente tem, as alegrias e os sonhos. Então eu fico muito pensando nos grupos que a gente faz em escolas. Outro dia eu estava com um grupo de meninos de 12, 13, 14 anos. Eles estavam dizendo que nunca tiveram uma conversa sobre o que é ser homem. Esse projeto é para eles. Outro dia eu estava com um grupo de mulheres feministas que estão discutindo entre si como acabar com a violência de gênero. Esse projeto é para elas. Eu estava com um grupo de homens discutindo violência, homens que cometeram violência e que estavam olhando para o pior que eles já fizeram. Esse projeto é para eles. Eu fico muito emotivo porque eu penso em tanta gente que a gente já se encontrou ao longo desses 12 anos. Quem está atrás da câmera filmando agora é uma rede tão viva de pessoas. É um projeto para essas pessoas. Um projeto vivo. Não é um projeto teórico. Não é uma pesquisa para ficar engavetada. Eu acho que é o de melhor que um grupo de homens e mulheres muito dispostos e com muita sinceridade vem tentando fazer há bastante tempo. É uma investigação, é uma aposta, é uma sugestão, é um sonho, não é uma verdade, não é uma imposição. É uma tentativa. A gente está tentando oferecer algo que a gente considera útil e benéfico, baseado no que a gente escuta e escutou de milhares de homens e milhares de mulheres. Então é um projeto para essas pessoas. Eu espero que seja benéfico em alguma medida. Espero que seja criticado, que outras pessoas façam melhor. Mas é um projeto que vem desse local. Que vem do coração de uma rede muito bonita e muito grande de pessoas envolvidas. Vem daí. O que é um projeto que vem do coração de uma rede muito bonita e muito grande de pessoas envolvidas.